What does the fuck say? I don't know 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 That's what I want to know I got this Christmas tree That's what I was talking about He entered He's on loading a lot He doesn't know He doesn't know He doesn't know He doesn't know He's on the floor He's on the floor He's on the floor I haven't used it It's the first time I used it He's on the floor He's on the floor Oh, he's on the floor Why do you call me like that? I don't know I'm calling him I should I should He's on the floor He's on the floor I'm on the floor I'm on the floor You're on the floor I'm on the floor Cara, fica dentro do círculo Já estamos com três só Dane-se Não tem que matar A gente tem que pegar isso aqui primeiro Vai continuar vindo o bicho enquanto estiver na missão A gente tem que terminar isso aqui logo Trendi Você não Ai meu Deus Já não vamos conseguir ouro O lugar nem chegou aqui e já tá morrendo Ai 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 Fica ali dentro Fica ali dentro Olha a língua me puxando, você não tá vendo isso não? Nem pra me ajudar pô Eu não tô com a fúria carregada pra poder dar aquele tirozão Eu tô morrendo Eu não sei se você tá morrendo Cai esse bagulho de prender, muito bom Fica ai dentro, vai 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 rápido Ah, perdemos ouro Ai Porra porra, três cinco Ah minha passiva Vem por aqui Deixa eu pegar aqui Eu tô vazio, joga um pouco pra mim então Tá, pega aqui Beleza Porque eu tenho esse bagulho de correr rápido Então pra mim já é vantagem Mesmo que eu esteja cheio eu consigo correr bastante Vem por aqui Ah tá, vai por ai mesmo É, feio Feio Eu vi, eu sei Eu vou ficar aqui parado Sai das costas dele O maluco vai replocar você A FK É, se o Lucas tiver essa ali a gente vai conseguir duro E isso que já pegou outra missão O Lucas já pegou outra missão O Lucas! Não tem problema não cara, não tem tempo Pra gente ir até lá, a gente pode enrolar o tempo que quiser Ah é, o tempo não... Isso ai não tem tempo não tem problema Só conta quando chegar lá Dá supply ai pra mim o pá Só pra dizer que fez alguma coisa Ah minha vez! Não, eu quero o pá, eu tô level 1 Tá Agora põe supplies né o jumento Pô, me deu dois Não, eu... Eu jumento, você tem que aper... Você jogou supply fora Ele não sabe jogar Dead Island É engraçado Noobs, noobs, noobs Tá, vamo lá Partiu! Ficam cogumelos no chão Ficam cogumelos no chão agora que eu vi É, você não tinha visto? É isso que eu tava falando Pô, eu acho que se o bicho passa ali Ainda fica levando dano Aham, ué porra, é nuvem de esporos né E ainda tem a minha passiva cara Tipo, toda vez que eu tomo dano tem... Ah, eu achei que a sua passiva era essa nuvem de esporos ai Junto com o correr Não, não, isso é skill A minha passiva quando eu tomo dano Sai uma área de esporos que nem essa nuvem Só que ela fica parada Ela não vem andando junto comigo Aí essa área Causa dano também sobre tempo Maluco, com essa passiva Aquele bagulho de prender esse veneno Eu matei um daquele ram de vida vermelha em 2 segundos Eu só acho que tá muito dano Isso causa muito dano E eu tava exatamente com essa build aqui Com esse punho e com o... E com essa arma de ácido Tá apanhando? Ó, tem um luter aqui ó Tem um luter Dois luter Ó, tem dois luter Ajuda aqui a matar porra Ih, eu achei que passei direto Eu consegui prender um, mas o outro vai me matar Ai, não é tão forte assim não Não, mas o veneno da saúde é joia Só causa muito dano Eu vi Fatos Pra tudo quanto é lado Deixa que eu tô solando um aqui tranquilo Sai daqui Tava apanhando feio ali Na minha vida Fúria neles Sai daqui Eu não gosto de... Olha onde eu tô cara Eu tô só Caetano maluco Até agora Você tá com outro boss lá embaixo? Aham Aham Tá, segura ele aí Ae, mata ele Apesar de que esse aí É o que tava com menos vida Foi a porra, mas... No x1, filho Vai dar um ruim aí Ai, errei Ai Deixa eu... Deixa eu... Livrar vocês desse monte de bicho aqui Eu peguei um boss pra mim Sai daqui, bicho Pronto Não gosto de tu Sai daqui Eu mato você Cadê? Tem uma peidada na tua cara Ai, errei Ih Ih, eles já matam outro boss lá também Ué, eu tinha matado Eu tô morrendo Eu tô vendo O Lucas tá matando nada ali Se cura Se cura Se cura Não tinha bicho em mim Não, não Pare e se cura, gente Eu tô Todo mundo? Rafael, protege É, todo mundo É melhor do que arriscar da gente Tá, então deixa eu só matar Eu também Pera aí, fica parado Deixa eu só matar essa porra Por que que tu vai dar? Eu vou curar com isso aqui Eu não tenho O Juliano tá falando com alguém Pronto Volta aí Não, ué Você troca cinquenta reais? Adoraria ter cinquenta reais pra trocar Infelizmente vocês vão jogar com três pessoas O PC dele desligou Prende aí Merda Ué, mas, cara O que que tava aberto aí? Tudo aí, ele deixou o código Goose aberto Ah, tá virando modinha Não, tá todo mundo usando arma de aço Ah, assim fica feio Não, eu acho Não, eu acho a animação deles morrendo maneiro Só que tipo, eu acho feio que tá todo mundo usando Tipo, virou modinha a arma de aço Caraca, isso Morra todo mundo Uou Muitos números Muitos números Eu também causo dano quando eu prendo os caras Olha, aqui tem supply Ah, isso eu sabia já Olha, eu peguei, tô cheio aqui, hein Por quê? O cara morreu? É, foi o Lucas Ah, ele tava carregando Pega aqui, cara Peguei Agora eu tô cheio Vamos, a gente já tá perto Cara, a gente tá indo pro caminho errado, cara Tá vendo isso? A gente tá indo pro caminho errado Para de bater nos outros, seu mendigo Corro A gente tem que, a gente tem que vinha pra cá Pera aí Consegui Aê Dessa vez deu certo Legs Legs Cara, o bom desse chaser É que a skill Que dá Que eu fico soltando essa nuvem de spores Ela já me dá velocidade de movimento Então eu fico rápido pra caramba Com essa skill Pô, o Lucas é noob, cara PC dele desliga É, ele disse que ia ganhar um PC de Natal, né Não ganhar nada Eu acho que eles deviam fazer o seguinte, tipo, é ficar spawnar menos zumbi, pra poder dar uma ajuda, né? Mas é pra cá, cara, pra ir pro lado errado. Gastou o peido à toa. O legal é que eu posso sair andando e atirando. Eu sei, ah, é civil, a gente não tem cura. A gente tem que tomar muita conta deles. Olha aqui. O problema é que eu não tô enxergando ele. Cadê ele? Eu também não. Ele puxou. Eu não tava enxergando, pô. Tô batendo ele. Olha que capacitador explodiu no civil. O civil foi arremessado no leite. Ah, uma língua, eu prendi uma língua, a outra língua me prendeu. Ah, mas foi fácil. Eu acho. Cadê? Vem, pessoal. Cadê? Ah, esse vício estão com a vida razoável. Mesmo cheio, a vida é razoável. Mas mesmo cheio, é razoável. Isso aí, cara. Tá saindo da minha range. Ah. Não deixa eu expular, né, não. É difícil. Olha, tá vindo ali. Tá passando isso, faz ele explodir longe. Não tá vindo nada daqui de trás. Não. Ah, beleza. Vamos continuar indo. O problema é esse bicho aqui, porque aqui a gente não tem como se movimentar. Eu tenho. Ué, você não pode fugir, cara. Eu posso colar para o outro lado. É, a gente precisa proteger isso. Ah, filo ternão. Incapacitei o incapacitador. É, mas olha ali. Olha o que tá vindo. Ah, o Tei. Eu também. Tô tancando ele. Morra, bicho. A vida dele já tá abaixo da metade. Ah, ele tá imune. Ele é imune ao controle de grupo. Morra ele logo. Pronto, tá morto. Todo mundo focou ele. Morreu rapidinho. Caraca, duas deles? Mas já foi. Mas mesmo assim, acertou um desse bicho. Não, foi a mulherzinha que acertou. Ah, mas esse bicho tá com a vida cheia. Aqui. Eu acho que agora não deve aparecer mais bicho não, né, pô. A gente tá bem perto. Não, agora não aparece mais não. Tem que ficar aqui na frente desse mano louco. Eu jogo supply. Eu vou dar um headshot em você. Minho está cheio e guardou de caixa. Eu tô sem. Uai uai. Será que eu vou? Rage kit. Rage kit. Tenta entrar aí. Ainda termina a partida. A gente tá com... A gente ficou com prata quando você entrou. E a gente agora tá com dois ouros. É. Quando você saiu. Você vai ficar com prata. Viu, cara? A gente não depende de você. Ah, não, não. É, realmente. A gente vai ficar com prata. Ok. Ah, não. Mas a infecção é nível 9, cara. E a gente tá com os cara de maior dano. A infecção só era nível baixo por sua causa. É, cara. Você é nível 4? Valeu. Valeu por ter entrado. É, então, porra. Você vê que nem tá vindo aquela quantidade de escrota de zumbi que normalmente vem. Ah, ela é top kill. Também eu não entendi como jogar contra ela. Quem é? A armadura de índices? Aham. Ah, é sacanagem. Ah, ela não conta. Tô aqui. É, é o zumbi gigante, hein. Mas sim. Só espero que seja... Mas sim. É. Eu gosto quando é o da língua, mas quase nunca venho da língua. Ah, só tem vindo ela hoje. Parece que é por dia. Mas a última vez que eu joguei também só foi ela. Eu consegui dar dano nela. Eu rompei. E não dá pra gente. Não, dano sempre deu. O problema é que ela é imune a contra... Não, imune é o efeito de controle de grupo dela. Não, cara. Antes eu não conseguia dar dano nela. De forma alguma. É isso que eu tô falando. Eu não fiquei controlado. Ai. Ah. Esse peito aqui, ó. Ah, mostrou imune agora. Ai, com... O bicho ali. Tá dando. Prendi. Sai daqui, bicho. Não gosto de vocês. Aff. Eu não posso ficar prendendo ele por muito tempo. Ah, o campo inteiro vai ficar cheio dessa bosta, cara. Desse veneno escroto. A gente não vai conseguir matar ela assim. Eu tô indo pra cima e esquerda tem... Eu tô inundando ela de veneno aqui. Tô inundando ela de veneno. Eu tô deixando os zumbisinho me bater, cara. Só sei que eu tô levantando tudo por causa disso. Ih. Já foi, ó. Foi fácil. Ai, não veio um 9, porra. Então foi difícil. Eu tô cheio. Você também, tá? Tô. Ó, tem que pegar o último aqui. Vai-me embora. Partiu. Sai daqui, brother. Vai direto pra base. Vai direto pra base. Tá. A gente dá um jeito de chegar aí. Eu tô com 100. Mini Boomer, não. Não gosto de você. É. A gente não pode morrer, não. Se um morrer, ferrou. Ué. Não dá... Teria que colocar os suplais tudo lá e depois... É. Por isso. Sai daqui. É. O Runner tá mandando muito dano em mim. Tá chegando aí. É a minha vida. Tá chegando agora. Cadê você? Eu cheguei. Como é que tem zumbi aqui, bicho? Tá dando a base. É o Runner. Só temos 28 zumbis. Só temos... Porra. 20 segundos. Deixa eu estar logo aqui. Ai, mata o Runner, bicho. Tem que colocar meus suplais logo. Pronto. Rápido. Eu já tô cheio. Pronto, terminei. 8 segundos. Terminei. Eu terminei. A minha UD deu uma ajuda maneira ali. Tô montado aqui, sai dessa cara. Ai, é. O ou não. Eu não tô... Amigos, família, cães Gatos, animais Fala um parado de dinheiro Fala um besteira Cara, conseguimos 400 e 1 Conseguimos uma de ouro